Transformar vidas por meio da moda. Este é o propósito do Trajeto Moda. É um modelo, um projeto financiado pelo governo do estado, né? Para o empoderamento feminino. Aí sim, hein? A iniciativa impulsiona a autoestima e possibilita oportunidades no mercado de trabalho para mulheres em situação de vulnerabilidade social. É sensacional falar disso, né? Melhor ainda que a Alessandra que foi lá. A reportagem está aqui, pode balançar. Máquinas zeradas, nunca foram usadas. Estão nesse espaço, no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social de Governador Valadares. São a principal ferramenta do projeto Trajeto Moda. Uma iniciativa que auxilia mulheres a construir uma nova história de vida. São pessoas que travam batalhas diferentes, mas com muito em comum, a superação. A dona de casa, Eliane Dias, perdeu um filho há quatro meses. O projeto para ela veio como uma oportunidade de seguir em frente e concretizar sonhos de uma vida. Meu sonho desde infância era de aprender costura e nunca tive a oportunidade. Está sendo para mim, assim, muito bom, desde o início, os incentivos da coordenação toda. O meu projeto é de que eu saia daqui até trabalhando, assim, com comunidade, com mais pessoas, ensinando, passando o que eu aprendi para a frente. Assim como a Eliane, 500 mulheres de 35 cidades mineiras participam do projeto realizado pelo Governo do Estado em parceria com os municípios. É voltado para mulheres em vulnerabilidade social assistidas pelo CRAS. O curso as insere no universo da moda. O lançamento oficial foi na manhã desta quarta-feira. A dona de casa, Nilza Pereira, viu nessa iniciativa o renascimento de um desejo que a acompanha desde quando ela era adolescente. Desde nova, toda a vida, eu tive vontade de aprender a costurar. Mas, assim, tipo assim, eu faço por mim mesmo. Eu não tenho aquela coisa perfeita, certinha, porque eu não sei. E aqui, eu creio em Deus que aqui agora eu vou pegar o embalo da coisa, né, gente? Eu vou aprender mesmo, de coração. Além da parte prática, essas mulheres aprenderão ainda sobre empreendedorismo, sobre finanças, terão todo o suporte e atendimento psicológico. Ao longo desses dois anos, que é o tempo que dura o curso, elas poderão, nessas máquinas, costurar bem mais do que os seus produtos para comercializar, para vender. Nessas máquinas, elas terão a oportunidade de costurar novos e também velhos sonhos, uma nova vida. Esse projeto me levantou a autoestima. Eu estava com uma florzinha murcha, caída, agora não. Aquela flor brotou. É a bênção de Deus, é Deus dando a mão para a gente. Nesse momento, a gente tem 11 mulheres com uma vaga, está fazendo a seleção. Então, a equipe do CRAS, ela identifica dentro da nossa base as mulheres que são vítimas de violência, ou mães solos, ou avós que cuidam dos netos, né, porque os pais estão morando, residindo em outro país. E alguma deficiência ou dificuldade de renda. Então, é o caráter principal para elas poderem estar participando. A diretora regional da CEDESE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, explica que a moda possui índices de empregabilidade bem satisfatórios. E por meio da iniciativa, essas mulheres poderão conseguir a independência e dignidade que necessitam. Todas essas esferas, privadas e públicas, estão aqui trabalhando no sentido para melhorar a qualidade e efetivar o exercício da cidadania no município de Governador Valadares. A expectativa é de conseguir finalizar esse curso com sucesso, né, e futuramente, ao abrir uma loja, ou começar por um trabalho em algum lugar, né. Aí, ó, aplausos para a iniciativa.